Eu já começo trazendo informações sobre esse acidente aí, né? Um caminhão-tanque pegou fogo. A gente não tem ainda informações sobre as circunstâncias. O que é que fez esse caminhão-tanque pegar fogo aí, ó? Na BR-232, esse trecho aí, a 2ª Polícia Rodoviária Federal é o quilômetro 20.4, fica ali no município do Moreno, né? O último município para aquele lado ali da região metropolitana. Depois vem o distrito lá de Bonanza, que também faz parte. Depois vem Vitória de Santo Antão ali, ó. E o fato é que esse caminhão-tanque pegou fogo aí. Esse carro-passeio também foi atingido. E a polícia ainda não sabe informar se houve uma colisão entre eles ou se estavam parados os dois ali, o caminhão pegou fogo e automaticamente as chamas se espalharam para o carro-passeio. Você vê que o corpo de bombeiros já está no local, apagando aí as chamas, ó, liberando a rodovia também. Aí no chão são várias mangueiras espalhadas. Para apagar o fogo do carro, já ali praticamente já foi todo, né? E aqui é o tanque. Eu daqui, minha produção, não consigo ver o caminhão não, tá? Eu só estou vendo o tanque aí, ó. Está vendo? Tipo aqueles tanques, né? De transporte de combustível e de outros produtos químicos também, ó. Que são extremamente inflamáveis. E a polícia rodoviária federal recebeu a informação no local de que informação preliminar, tá? Como eu disse, a ocorrência está em andamento ainda de que uma pessoa teria ficado ferida. E aí a gente não sabe se essa pessoa estava no caminhão, se essa pessoa estava no carro de passeio ou se era alguém que estava perto aí do local e foi atingido. Como eu disse, corpo de bombeiros no local, polícia rodoviária federal também no local e a gente continua acompanhando esse caso aí em Moreno. Foi agora há pouco que você vê que o céu ali, ó, já estava meio que dando... O sol se pondo. Já estava meio que começando a escurecer. Mais ou menos, entre ali umas 5, 5 e pouco, ó. Você vê que muita gente aí. E a informação até agora é que esse trecho da BR-232, no sentido moreno interior, ainda está interditado. Até porque você vê que eles fizeram um cordão de isolamento porque pode haver risco de explosão desse tanque aí.